Olha só como é que ele ficou. A viscosidade ficou muito boa. Eu vou colocar aqui no outro becker para vocês verem como é que ele ficou. Então essa é a maneira correta de vocês multiplicar o detergente de vocês, triplicar, na verdade, o detergente com o bicarbonato de sódio. Deixa eu colocar aqui para vocês, na outra jarra, para vocês verem. Olha só, que bonito. Olha só a viscosidade dele. Está espumando bastante também. Como eu disse para vocês, o bicarbonato é um ótimo produto para tirar a gordura dos pratos. Aquela gordura daquela costela que você fez, que você não consegue tirar de jeito nenhum, com detergente comum. Tenho certeza que você vai conseguir tirar com esse detergente aqui que a gente fez, multiplicado com o bicarbonato de sódio, ok? Olha só. Vocês lembram que um tempo atrás eu fiz aí a multiplicação daquele detergente vermelho, que a gente utilizou lá o sal de cozinha, onde eu ensinei vocês a técnica aí corretamente de fazer a multiplicação. Hoje eu quero ensinar para vocês a técnica corretamente de multiplicar o detergente com o bicarbonato de sódio. Então a gente vai triplicar aí a nossa receita, a gente vai multiplicar por três esse detergente, e fazendo um litro e meio. É uma quantidade que você pode fazer aí na sua casa e utilizar no decorrer da semana, ok? Para isso, então, eu peço para vocês, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, desde já, e compartilhe nosso vídeo nas redes sociais. A vantagem de você utilizar o bicarbonato de sódio, no lugar do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, que você vai poder contribuir com a limpeza das louças, através desse sal aqui, que ele é muito bom para tirar qualquer tipo de gordura aí das panelas, ou até mesmo do prato ou copo que tiver aí, ok? Então é bem simples, bem fácil, peço aí para vocês verem o vídeo do começo ao fim, sem pular em uma etapa, ok? Pessoal, então só antes de a gente começar aí a nossa multiplicação, e mostrar para você a quantidade de cada produto, aqui foi um teste que eu já tinha feito, eu sempre faço teste antes de iniciar qualquer projeto, qualquer vídeo que eu mostro para vocês aí, eu faço um teste primeiro, antes de trazer para vocês, ok? Então esse aqui eu tinha feito já a multiplicação, com o bicarbonato de sódio, e eu vou mostrar agora para vocês a viscosidade que ele fica, olha só. Então vocês podem ver, ó, que ficou bem viscoso, ficou muito bom, e você pode utilizar esse detergente aqui, em toda a louça aí, na sua casa, ok? Então deixa eu mostrar para vocês agora o que vai nos produtos, e na sequência a gente já dá início à multiplicação do nosso detergente com o bicarbonato. Pessoal, então esses aqui são os produtos que a gente vai utilizar aí para fazer a multiplicação do detergente com o bicarbonato de sódio. Então como eu disse aí no começo do vídeo, a gente vai fazer a multiplicação por 3, ou seja, a gente vai multiplicar 500 ml para 1,5 litro. Então a gente vai precisar para fazer essa multiplicação de 1 litro de água, vamos precisar de 500 ml de detergente, e vamos precisar ainda de bicarbonato de sódio, ok? O legal é utilizar o bicarbonato de sódio, que ele além de espessar o produto, ele vai ajudar na limpeza da sua louça, tirando toda aquela oleosidade que fica no prato ou fica na panela, ok? Então vamos precisar de 500 ml de detergente, 1 litro de água, e 2 colheres de sopa aí de bicarbonato de sódio. Se for em grama, equivalente a mais ou menos 50 a 55 gramas de bicarbonato de sódio. Pessoal, então eu vou começar a multiplicar aqui o nosso detergente. Então a primeira coisa que você vai fazer é colocar 1 litro de água. Então aqui eu já tenho a água, tem 1 litro aqui. Vou colocar. Então 1 litro de água. Então agora na sequência a gente já coloca as duas colheres do bicarbonato de sódio, ok? Então aqui, não precisa ser uma colher muito cheia, pode ser uma colher rala do bicarbonato, vou mostrar pra vocês. Olha só. Tá vendo? Então aqui ela seria bem cheia. Então eu não quero cheia, pode ser uma colher rala do bicarbonato. Aqui, ok? Então duas colheres. Uma. Duas colheres, ok? Então aqui ele já está praticamente diluído. Vocês podem ver que a solução já está transparente. Agora na sequência a gente só coloca o detergente. Olha só que legal. Está ficando bem grosso. Nosso detergente. Basicamente, ele não mudou nada a viscosidade. Essa é uma receita exclusiva do meu canal, aqui no YouTube, que você faz aí a multiplicação corretamente do detergente. Caso você não tenha visto ainda a multiplicação do detergente com o sal de cozinha, aqui embaixo, na descrição do primeiro comentário, eu vou deixar o link pra vocês dessa multiplicação. Tem um produto também que eu fiz aí, que é um produto multiplicador. Caso você queira fazer esse produto, você pode deixar numa garrafa aí de 2 litros. E a hora que você for multiplicar o detergente, você apenas adiciona esse produto no detergente e já está multiplicado. Ok? Olha só como é que ele ficou. A viscosidade ficou muito boa. Eu vou colocar aqui no outro becker pra vocês verem como que ele ficou. Então, essa é a maneira correta de vocês multiplicar o detergente de vocês, triplicar, na verdade, o detergente com o bicarbonato de sódio. Ok? Deixa eu colocar aqui pra vocês, na outra jarra, pra vocês verem. Olha só. Que bonito. Olha só a viscosidade dele. Tá espumando bastante também. Pessoal, então só finalizando o nosso vídeo, eu tenho uma técnica que eu uso aqui em casa, pra fechar minhas garrafas de detergente quando eu multiplico. Então eu vou ensinar ela pra vocês, é bem simples, bem fácil. Então, já tenho aqui separado um pouco o detergente, esse aqui eu embalo depois o restante. Então, só pra finalizar aqui, o nosso detergente aqui, com 500ml a gente fez um litro e meio. Então, vamos precisar de três garrafinhas dessa daqui agora, pra embalar o nosso detergente. Ok? Então, eu vou embalar só essa daqui, pra finalizar o vídeo. E as outras duas, eu embalo depois. Ok? Então, vamos colocar aqui, ó. Daí eu vou mostrar pra vocês como é que eu uso pra fechar as garrafinhas. Vou mexer aqui a garrafa. Olha só que bonito que ele ficou, que viscosidade. Então, eu super indico aí vocês fazerem a multiplicação desse detergente. E peço também pra vocês ajudarem o canal a crescer cada vez mais, compartilhando esses vídeos nossos aí, nas suas redes sociais, como no Facebook e no Twitter também. Caso queira, compartilhe também no WhatsApp, nos grupos que vocês tiverem aí, que vai estar contribuindo bastante com o crescimento do meu canal. Ok? Vamos colocar aqui. E vamos fechar. Então, aqui, ó. Deu mais ou menos 500ml. Esse aqui eu embalo depois. Sem restante. Pessoal, então aqui já tá o detergente dentro do frasco, ó. Então, agora, só vamos fechar. Eu utilizo aqui em casa, um alicate, como essa daqui, ó. Pra fechar minhas garrafinhas. Eu acho mais fácil, mais simples. Quando eu só aperto aqui na ponta e depois aperto do outro lado e vou fechando. Então, aperto um pouco aqui, ó. Ele já fechou. Basicamente, eu só vou agora rodando e terminando de fechar ele. Olha, aqui. Ó. Ele já fecha por completo. Aí, ó. Ele tá fechado. Tá vendo? Eu acho mais simples o fechamento assim do que você ter que colocar na água quinta e ter todo aquele processo. Então, olha só. Vamos abrir aqui. Agora, pra vocês verem. Olha. Olha só, ele ficou muito bom. Deixa eu pegar aqui o outro becker. Olha. As coisas dele ficam muito boas. Então, eu super indico vocês fazerem. Ok? Então, eu agradeço a todos. Peço pra vocês ficarem de olho aí no canal. Porque eu vou colocar um vídeo por esses dias de um sabão líquido. Um novo sabão líquido que saiu há poucos dias aí. Eu já tenho a receita dele e vou colocar pra vocês. Fica de olho, talvez, aqui embaixo. Na descrição do primeiro comentário, já tenha esse vídeo desse novo sabão líquido que foi lançado há poucos dias. Ok? Então, deixe teu like. Compartilhe nossos vídeos nas redes sociais. Obrigado a todos e até a próxima.